A verdade é que todos nós temos a consciência de que o momento não é do melhor. A gente vem numa sequência de resultados negativos. Embora algumas partidas jogando bem, outras não, a gente sabe que o resultado não está vindo. Então, às vezes é melhor jogar mal e ganhar do que muitas vezes você jogar bem e perder. E esse jogo, para a gente, é um jogo de fundamental importância, porque a gente pega uma equipe também que está na mesma situação de classificação e é um jogo que passa a ser até de seis pontos. Dependei do Vult, o esquema que ele vai optar para colocar amanhã contra a portuguesa, mas sem dúvidas, o Cruzeiro precisa voltar a vencer. Isso é fato, sete jogos sem uma vitória para a grandeza de um clube como esse não é normal. Eu não lembro na minha carreira o momento que eu passei assim. Então, não tem outra coisa a não ser pensar na vitória, porque para a gente jogando dentro de casa é como se fosse obrigação. E também tem jogadores que voltaram de lesão nessa semana. O Tinga voltou, o William Magrão voltou, então o Charles treinou hoje também com a gente. Então, eu acredito que, como ele falou conosco, que ele vai definir amanhã. Ainda não está definido o time. Bom, é importante porque a gente tem que tomar, dependendo do momento, algumas atitudes. Eu acho que um time que nem um Cruzeiro não pode se manter na rotina com resultados que não são os resultados que a gente espera ter. Então, nós modificamos, modificamos a nossa rotina para alertar em todos os sentidos. Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam sem a gente tomar uma atitude diferente. Foi isso que nós fizemos. Concentramos na segunda-feira. Esse jogo da portuguesa é muito importante para nós. Nós temos que quebrar essa sequência de resultados ruins. E, para isso, nós temos que modificar a nossa rotina. Foi isso que nós fizemos. Vai ganhar jogo ou não vai ganhar jogo? Vai alertar. Pelo menos os jogadores estão aqui e estão dentro de uma situação onde nós estamos falando sobre o jogo da portuguesa de hora em hora. Então, é isso que nós fizemos e foi isso que nós acreditamos que vai fazer a diferença para esse jogo. Tomara que a gente consiga um resultado positivo também, além dessas medidas que nós estamos tomando. Ela vem de um resultado muito importante, ganhou bem do esporte, deixou o esporte em uma situação delicadíssima. E é interessante, é um time que tem uma característica muito forte. Lá naquele jogo estava muito claro o esquema tático jogando no 3-5-2. Hoje, o Geninho já usa um 4-4-2, com quatro volantes no meio, que sabem jogar. Mas são quatro volantes que marcam e marcam bem. Então, nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. O jogo é difícil, é complicado por essa situação. O português é um time que tem um todo, tem velocidade na frente. São dois jogadores rápidos, o Aranias e o Bruno. O Bruno num momento espetacular. Então, certamente nós teremos de novo um jogo muito difícil e muito perigoso. E aí E aí E aí E aí